Fala galera Martinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Let's Que demais! Já se inscreve no canal e deixa o like tropa A série fingindo ser iniciantes Oi Platino, me chamo João João776 Que é o seu nome de verdade mesmo? Não é muito bonito, mas é o meu nome Deixa eu pegar essa árvore aqui né Bambi Quem já sabe, precisamos de madeira pra fazer um pau né Um pau pra bater na cabeça dos Platinovskis Dá aquele cacete aqui no ombro dos Platinovskis E tem que cuidar pra bater na cabeça de alguns Platino Porque enrosca no chifre Platino Ah o chifre Tô sabendo que você não conseguiu nem passar na porta Platinovskis O chifre é muito grande Grande Platinovskis E vamos correndo igual uma gazela Olha só como é que eu sou bonito Que viadão bonito Vou mostrar pra vocês aqui a minha conta Chama João776, tá bom? Olha só, ela tem 1h25h Então eu criei ela naquele vídeo anterior Que eu criei pra vocês aí, tá bom? Então eu tinha gravado somente aquele vídeo pra vocês Fingindo ser iniciantes Depois não tinha mais entrado nessa conta E agora eu entrei de novo E vou tentar gravar esse servidor inteiro aqui galera Fingindo ser iniciantes pra vocês, tá bom? Então eu tô no servidor BR modo Guardian Esse que é um servidor modo Guardian Platinovskis é isso mesmo Então não tem perigo de você perder todo o seu luxo ali Quando você morre pros Platinovskis, né? E até porque também Eu não tenho planador Não tenho nada nessa conta, né? Tem só um carro mesmo Que dá pra você fazer lá na garagem de graça E se é de graça Quer dizer que você não paga nada É isso mesmo É de graça o Carrebs pra você, tá? Só lembrando que um carro Qualquer um pode pegar o seu carro Qualquer um pode roubar o seu carro Porque você não consegue colocar cadeado, tá? O cadeado você tem que comprar E eu não vou comprar o cadeado pro meu carro, obviamente Mas como eu sou esperto Eu vou entrar na minha outra conta principal E aí eu vou entrar aqui E vou fazer o carrinho que já tem o cadeado, tá bom? É um gênio! Mas enfim, pra quem é iniciante Assim como eu tô fingindo ser iniciante aqui Você entra no servidor Você tenta nascer o mais rápido possível Perto dessas salas de cartões Pra você tentar pegar as caixas que tem, tá? Tem as caixas de suprimento aí Pega esse carinho de combustível também, ó Pra você fazer as suas forjas, tá? Aqui, como eu falei pra vocês Estão no servidor Guardian, tá? Pra quem é iniciante É o melhor servidor que tem pra jogar E pra quem não tem muito tempo pro jogo também, tá? Porém, galera Tem um outro servidor parecido com esse Que é o Captura, tá? Que é onde você raid as paredes E as paredes ficam vermelhas Porém, tem um problema Mesmo que você raid a base Você não consegue colocar outro gabinete, tá? E tem muita gente também que pergunta Ah, eu coloco bomba na base E a parede não explode, né? Fica aparecendo uma mensagem chamando Falando que o edifício entrou em estado de proteção E isso acontece geralmente Porque quando o Platinum vai ser raidado Ele vai lá e quebra o próprio gabinete Na munição, na bomba E deixa o gabinete vermelho E com isso a base já não consegue mais ser explodida, tá? Então o próprio dono da base explode a própria base E aí você não consegue mais raidar, tá bom? Vou fazer um jarvãozinho rapidinho, ó Só pra entregar a vida extra mesmo, tá? Eu não vou fazer minha base aqui Minha base eu vou fazer lá atrás da Bill Reserve, tá bom? Vou fazer isso aqui rapidinho A base pra você que é iniciante, tá? Eu vou trazer uma base Já trouxe pra vocês aí uma base, né? Pra iniciantes do jogo Tá aí no canal, tá? É só procurar aí no vídeo aí no canal Você vai encontrar, beleza? Porque ela tem uma base muito top pra você jogar Que vai te ajudar muito É a base bem fácil de fazer Vem aqui na Bill Reserve rapidinho Ó, estão se partindo aqui na Bill Bom, como eu falei pra você, né? Tem que tentar nascer aqui Pernas acessadas de cartões Tentar pegar essas caixas aqui de suprimento Você pode dar sorte aí De achar uma SMG, ó Tem essas caixas de arma aqui Que na verdade nunca tem arma, né? Bom, tem arma Mas não pra você, né? No caso, não pra mim, né? Porque eu já peguei centenas de caixas dessas E nunca vem arma Só vem no máximo aí Ficando em mola, né? Já o Platinowski tá farmando rua ali O Platina quebra a primeira caixa E já vem uma Ó, os Platinowski estão ali trocando tiro E é briga de cego Acho que eles estão competindo ali Quem erra mais tiro, né? Eu vou pulando aqui igual a gazela E vai correndo bem Acelera, acelera, acelera muito Acelera muito Acelera, acelera Ele não tá me vendo Ele é cego pra atirar Não é o aqui, Platinowski Mirou? Não, não vou atirar ainda Vou chegar mais perto Achei que ele já tinha me visto Se eu tivesse me visto, eu já ia atirar Me recomendou me vendo Liberada, liberada Tomou 18 de novo Tomou 18 de novo E morreu uma bosta Te dê respeito ao Alpha, bem Respeita o iniciante, Platinowski Tome Tome na puta Outra dica pra vocês, Platinowski Na hora que você estiver trocando PVP, tá bom? Sempre olhe em volta Tem aquele olhozinho ali Você consegue rodar ele 360 graus, tá bom? Só você ficar rodeando ali Você sempre olhe em volta E olha pra cima também, tá? Porque se você não tem planador Não quer dizer que os outros não tenham Então você olha pra cima Olha pros lados Olha tudo, tá? Pra você não ter perigo de tomar Do Zé Costinha, tá? Assim como eu fui do Zé Costinha ali E marquei o Platinowski Peguei o loot dele É, tá bom Como eu não peguei a outra arma dele, né? Porque aqui no servidor guardia É igual o servidor captura, tá? Você não perde todo o seu loot Apenas alguma porcentagem Já tinha uns caras trocando tiro aqui, tropa? Mas foi bem aqui o luxo do cara, ó Tinha um card de Uzi Olha o outro chegando aqui, ó Vem aqui, Platina, vem, vem, vem Não! 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 Tá todo mundo com base de madeira de pé aqui no início Porque sabe que não pode ser raidada Lembrando que o servidor guardia No servidor BR O horário de raid é das nove às doze, tá? Aqui, galera, o cara da Uzi, ó Acabou de deslogar Deslogar não O jogo dele fechou, né, tropa? Coitado dele Eu vou esperar aqui um pouquinho Ver se ele vai logar Eu vou deixar ele com a vida já bem pouquinho, né? Porque pode ser que ele loga aí e entre rápido E como eu tenho muita falta de sorte nesse dia, então eu vou Deixar ele com bastante pouca vida, né? Com bastante pouca vida Nem eu entendi o que eu quis dizer aqui, Platinov Gente, eu engasguei comigo mesma Bastante pouca vida Eu quis, enfim Eu quis deixar ele com um pouco a vida aqui dentro Por causa de ele logar Acabou de logar Eu sou logar Beleza? Bom, galera, como tava falando pra vocês O servidor guard é do mesmo jeito que o servidor captura, tá? Porém, o servidor captura As paredes ficam vermelhas Você não consegue uipar a base ali Enfim, somente nos últimos dias Que você vai... Que que fórmula é essa? Tem cara aqui dentro, hein? Tem cara aqui dentro Platino? Tá aí dentro? Sai daí, Platinovski Será que já fez o cartão? Tomara que não tenha já feito o cartão, né? Eu quero pelo menos ver qual que é a cor da sala de cartão que tem aqui Pra próxima vez eu vim fazer o cartão, né? Ó, beleza? Ó, sala verde Nossa, sala verde aqui, meu Deus Nunca vi isso Sala verde na bomb shooter E eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo aqui, galera Bom, também pra quem pergunta, tá? Que hora que começa o servidor BR? O servidor BR começa a 1h da tarde, tá? Ó o Platino aqui, ó Ó o Platino aqui, ó Ó o Platino ali, tá? Tá na liberdade? Tomou 3, tomou 2, tomou 2, tomou 3 de novo Tomou 3 de novo Ah, ufa! Pra quem não morreu pra botar Que nem respeito ao Faben Nunca sonhou que eu teria um auso, né, Platinovski? Nunca sonhou, né? Me ajuda aqui, pô! Eu tô com a minha conta iniciante aqui, né, galera? Então eu não tenho talento fácil Não tem empreendedor Não tem nada nessa conta Então qualquer tirinho assim Já arranca uma lapada de vida, né, Platinovski? E outra coisa também Outra dica pra vocês, tá, prova? Criou uma conta ali Você é novo no jogo A primeira coisa que você faz É upar os talentos do seu personagem Qual que é os talentos, tá? Já tem um jogo Tem um vídeo aí no canal Que eu ensinando vocês Como é que mexe essas coisas De upar talentos Essas coisas, tá bom? Os primeiros talentos Que você tem que upar É lá onde você libera 8x, tá, Platinovski? Lá você aumenta o talento Da roupa equipada Você aumenta o talento Do corpo do seu personagem, tá bom? Pra você ficar mais forte aí Você aumenta a quantidade de recarga das armas Você aumenta a potência das armas Você aumenta também A quantidade de munição Que vai em cada arma, tá bom? Então por isso que a vez Você pega uma arma ali Opa, tem um Platino aqui E eu guardei meu luxo lá na base Acabei guardando na SMG E não vi, né, Platinovski? E agora eu tô aqui sem a arma Tá bom? Tô com arco e flash aqui agora Olha lá o Platinovski Vai, Platinovski, toma! Não vou fazer nenhum Ah não, boot safado Sai daqui Socorro, acelera Acelera, sai, boot Sai! Meu Deus do céu, acelera Sai daqui, boot safado Poxa vida, mas não é possível Olha, come Ah, tropa, se não fosse boot Eu teria matado ele, hein? Se não fosse o boot Eu teria matado ele com certeza, ó Aham Bom, já vou upar aqui a minha bancada, ó 1K de peça Aqui a intermediária Pra você fabricar as coisas intermediárias E aqui a bancada avançada Aqui é o que você precisa fazer, viu, Platinovski? Se você pega 1K de peça, ó Você vem aqui e avança a bancada, tá bom? Você consegue aprender as formas Tudo que você precisar Porém, pra fabricar a maioria das coisas Você precisa de uma bancada avançada, tá bom? E bom, outra coisa agora também, galera Vou ensinar pra vocês aqui a questão das forças, tá? Como que você faz pra separar as forças, ó Se você colocar direto aqui, ó Na força Ele vai ficar somente em um quadradinho Olha, tá vendo? Só um quadradinho Agora se você pegar e apertar aqui embaixo, ó Divisão lá embaixo E apertar no maisinho, ó Eu apertei e ficou 2 Agora eu vou colocar o sufuro Ele vai ficar dividido por 2 Se você apertar lá no 3 Colocar 3 lá embaixo Ele vai ficar dividido por 3 Tá vendo? Agora se eu tirar aqui de novo rapidinho Então se eu apertar lá no 4 Ou colocar no máximo ali Ele vai dividir pelo máximo Então vai dividir pela quantidades iguais na forja, tá bom? Caso você não saiba É assim que faz, beleza? Pratinovski Espero que tenha tirado essa dúvida de vocês aí, tá bom? É, tá bom Então é só se apertar lá, ó Ou você aperta no máximo Ou você aperta aí Vai apertando até ficar no 4 lá E aí você Coloca, divide 2K de sufuro Pelos 4 quadradinhos aqui, tá bom? Só esperando avançar nossa bancada aqui rapidinho E pronto Olha aí, a bancada avançada Tá vendo, ó? Bancada avançada Que tá escrito ali em cima Agora você já consegue fabricar bombas Esse tipo de coisa, tá? Só que a gente tem que continuar farmando peças ainda Pra gente conseguir 600 peças, tá? Agora a gente tem que conseguir 600 peças Pra gente conseguir aprender a bomba óleo, tá? Pra gente começar a raidar Porém, é um servidor guarde Tem horário de raid Então a gente não consegue raidar A hora que a gente quer Tem que esperar das 9 horas da manhã Pra gente começar a raidar, tá bom? Como eu não tenho planador nessa conta Então eu vou triturar tudo que eu achar, Pratinovski Não guarda nada, ó Tá vendo essa chapa Engrenagem Mola Tritura Tudo Você precisa muito de peças Eu vou triturar tudo essas coisas aqui Outra dica também, Pratinovski Desequipa toda a sua roupa, tá? Quando você for É... Usar bandagem Esse tipo de coisa, tá? Outra coisa também, ó Pra equipar toda a roupa de uma vez só Tem muita gente que não sabe, ó Tá vendo aqui, ó Equipamento Você clica ali, ó Toda a sua roupa que você tiver na mochila Vai ficar equipada automaticamente, tá bom? Então você clica ali Que a sua roupa vai ficar equipada automaticamente Pra tirar não Pra tirar você tem que tirar uma por uma Manualmente, tá? Mas pra colocar você só aperta ali equipamento E a sua roupa vai automaticamente se equipar sozinha, tá? E caso você tenha também uma roupa aí mais quebrada E uma nova na mochila Se você apertar ali a roupa nova vai ficar no lugar da roupa quebrada, tá bom? Mais uma dica aí pra iniciantes Tem muita gente que não sabe, né, tropa? Muita gente que é novo no jogo e não sabe, tá bom? Aqui em cima também tem umas caixas Às vezes tem caixas de armas aqui em cima, tá? Vou fazer o cartãozinho aqui rapidinho, ó Coloca o resistor lá e vem aqui fazer, ó Aqui agora não tem o cartãozinho, mas o cartão azul fica aqui dentro Acho que eu coloquei no início do servidor, eu entrei aqui e vocês viram ali, né, tropa? Fica o cartãozinho azul bem no cantinho aqui, tá? Pelo lado de fora, antes de fazer o cartão, você consegue ver Se o cartão azul tá ou não dentro da sala, tá? Às vezes se não tiver o cartão azul nem compensa você fazer Principalmente sala verde, tá? Aqui, ó, aqui tem uma caixa de arma Só que não vem arma nunca, né? Pelo menos não pra mim, né, praticamente Mas com outras pessoas com certeza tem sorte aí Às vezes quebra a primeira caixa, vem M4 Às vezes vem Uzi, vem Famas, esse tipo de coisa Aí eu já quebrei centenas de caixas e não consigo achar nem isso O vídeo continua amanhã...